bora lá pessoal que coisa maravilhosa baguete francesa e porque baguete francesa e não baguete na verdade tudo é baguete mas baguete francesa tem que ter um processo tem uma farinha de trigo especial paguete francesa vem comigo você vai entender agora do que nós falando tá farinha de trigo especial uma t65 no caso que é m65 da motaza tá ela está aqui uma proporção muito boa uma polixe que nós já fizemos ontem de anterior água sal e fermento biológico seco perfeito agora as misturas delas vamos fazer tudo junto menos o sal porque o sal vai dar muita força para a farinha de trigo muita força para a rede de glúten e vai demorar mais dar o ponto de véu então a melhor coisa agora é de bater todos os ingredientes menos o sal antes vamos misturar o fermento com a farinha óbvio né fermento encapsulado também biológico seco ele vai na farinha de trigo vou misturar por um minutinho aqui aqui e logo vamos por o restante dos ingredientes tá ponha tudo para misturar a macera velocidade 1 para que seja bem homogenizado a ponto de receber os próximos ingredientes e então temos aí uma belíssima baguete francesa um minuto apenas segura aí que vamos fazer já aqui feito isso aerou a farinha de trigo misturou o fermento então vamos por os ingredientes e aqui vai agora polixe feito do dia anterior pelo menos 24 horas tá pessoal polixe vai dar muita força para baguete vai dar mais sabor mais estrutura o sal é depois tá só vai depois água quase toda água tá não vai toda agora mas quase toda e vamos fazer nossa baguete francesa tá bom e prontinho vai misturar bom e já já 12 minutos é o processo dela aqui nessa maceira semirápida vou pôr na caixa vai descansar ali por meia hora vou fazer a dobra de três descansar mais uma vez e finalizar com uma droga de três então deixa ela crescer e você vai ver o processo já já que vou te mostrar tá bom olha só olha a hora de colocar o sal e o resto da água percebição não pode passar esse processo aqui de jeito nenhum faz parte da massa tá lisa enxuta tá geladinha ainda tá vendo a massa firme agora é hora de colocar o sal e o restante da água que vai toda a água boa coisa e também o sal finalizamos agora é só deixar misturar bem para homogeneizar e a nossa baguete francesa vai estar pronta para utilizar até rimou você viu chique demais hein bora lá então que nossa baguete ficou pronta vamos ver como é que tá gente deixa eu ver aqui ó prontinho dá licença que eu vou ter e dar uma volta aqui ó mas ele já pegou aqui ela ficou esse ponto de vel aqui ó ó ó perfeito ó deu vel vai dar baguete perfeita também linda 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 ótimo ótimo aqui agora que vai deixar descansar um pouquinho tá o pessoal essa baguete não tem como der errado tá fazer certinho faz o processo correto do do police tá Faz o balanceamento dos ingredientes Você vai ver que vai dar uma baguete sensacional E aqui, aquela dobra clássica Vai descansar aqui Deixar cerca de meia hora a uma hora Até que ela dá uma puxadinha Esse negócio do tempo, pessoal, é muito relativo Porque muita gente fala assim Mas quanto tempo que eu deixo o descanso da minha massa? Não tenho o tempo certinho É 30 minutos, uma hora mais ou menos Por quê? Ela precisa dar uma pré-fermentada Fermentou ali uns 20% É hora de eu fazer a minha dobra Tá bem? Então, por vir das dúvidas, meia hora seria uma hora justa, né? Mas aí ela tem que dar uma fermentadazinha Eu faço a minha dobra Depois fermentou um pouquinho, eu faço a minha pré-modelagem Tá bom? Agora vamos pro processo? Vamos pro meio do processo agora? Agora sim Bora pra aquela parte boa Bom, chegou o ponto, né? Agora a nossa baguete francesa já cresceu Já descansou por uma hora e meia, mais ou menos Já dei as dobras que tinha que dar nela Como eu expliquei no começo E agora eu vou fazer a pré-modelagem, tá? Essa é a pré-modelagem Daqui a pouquinho eu volto com a modelagem completa Já de uma baguete francesa Pronta pra ir ao forno, tá? Então aqui, ó Vou cortar aqui Com 350 gramas, tá? Simples assim, pessoal Não é difícil É algo fácil de fazer Simples mesmo E assim, a receita tem que ser levada no pé da letra Se você acertar o processo Tudo vai dar certo Olha só Aqui 350 Aqui 350 E já vou modelar Mais três aqui pra mostrar pra vocês Essa é a pré-modelagem Da nossa baguete francesa, ok? Vou pôr pro ladinho aqui Vou botar aqui Aqui Espaço Eu não uso farinha de trigo pra Me auxiliar Só isso aqui, ó Vou tirar aqui a balança Pra vocês verem melhor Simples assim, ó Tiro o arzinho dela aqui E faz isso aqui, ó Fechou E fechou É isso aqui, tá? É só pra dar uma arrumadinha nela Pra ela ficar mais tempo lá Ganhar um pouquinho mais de ar, ó Fechou aqui E pronto Fechou de novo As três, ó Aqui eu tiro um pouco de ar, tá vendo? Com a mão Com a mão direito eu tiro o ar Pra esquerda eu levanto E eu faço Essa parte aqui que chama pré-modelagem, tá? Aqui vai pro descanso Vai ficar por cerca de uma hora Vai dobrar de volume Aí eu vou fazer a modelagem Da baguete francesa Fica ligado que eu já volto com o final da história, beleza? Já, já É, mora Tem que modelar a baguete, não tem? Prontinho aqui, ó Dá sua olhadinha Ela já dobrou de volume Perfeita Então bora fazer aqui agora A modelagem da baguete francesa Tá? Como é que ela é feita? Um pouquinho de farinha só pra auxiliar Mão esquerda segura Mão direita Dá uma batidinha pra tirar o excesso de trigo, tá? E pra tirar também um pouquinho do ar Ó, fechou aqui, ó Fechou Mãozinha aqui atrás, ó Finalizou Aqui, ó E Olha só que vai fácil Faz o finalzinho dela aqui Prontinho Põe no pocho E Guardou Faz aqui mais uma Olha só que bacana, gente, ó Evita usar o excesso de farinha de trigo, ó Minha mão, ela fica curvada Ela não fica reta, tá? Deixa eu botar o ar aqui, ó Faz aqui Prendeu aqui, ó Prende esse meio aqui, ó E dá uma fechadinha Com o polegar Com o polegar esquerdo Segura aqui, ó E faz um fechamento Total O que eu faço aqui, ó Minha mão também não faz isso aqui Ela faz isso aqui, ó Tá? Só pra dar o fechamento Legal E a massa vai Quase que sozinha, tá? Não precisa muito esforço Beleza? Então faça aí Que vai dar tudo certinho Olha aqui, ó Tudo igualzinho, tá? Tudo perfeitinho Vai ficar uma baguete maravilhosa Não tem como errar, gente Só fazer certinho aqui, ó Que vai funcionar Tá bom? Então fica atento aí Que vai dar tudo certo É só seguir o passo a passo Dessa maravilhosa baguete francesa Tá bom? E agora? Agora sim Bora ver nossa baguete aqui, pessoal Já cresceu Já dobrou de volume E agora fica bem fácil de trabalhar com ela Olha que eu improvisei aqui uma régua, né? Pra tirar essa baguete aqui do pano Porém, você pode usar algo que você tenha próximo aí, ó A régua é bom que você deixa retinho a baguete, ó Tá firme E depois pra colocar no forno Fica mais fácil também Beleza? Vamos lá Aqui, ó Bacana Fica bem fácil de colocar no pano Que sensacional Bom Posicionado aqui, tá? Olha aqui, ó Posicionado Vou dar uma arrumadinha aqui nas baguetes Mas estão bem legal Elas estão meio firmes também, tá? Tá bem bacana mesmo Cinco cortes, tá? Olha aqui, ó Cinco cortes Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Viu? E forno Aqui Forno a 220 graus De lastro Com vapor Agora Trinta minutinhos de forno E já já Pronto 100% Beleza? Bora ver como é que ficou? Show de bola Mas melhor do que isso Só dois disso Olha, companheiro Que coisa mais linda Veja só Ó No Como diz aqui em Minas No 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 Olha isso aqui Olha isso aqui Ó Ó Viva o 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 Obrigado.